E dança até o chão, se embriaga, tem essa rotina? Você sabe que agora em janeiro eu tive, fiz uma viagem de navio e dancei as duas primeiras noites, depois não aguentei mais. E depois fui levado com uma máquina, um soro, merda, eu sei demais. Cantarola de manhã, aquela pessoa que faz um... Acordo alegre, acordo alegre, eu abro a janela, Bom dia, sol, aê, vou pegar uma praia, vou pegar uma piscina. E os vizinhos, cala a boca, ela tá dormindo ainda, caralho. Cala a boca, sabe que desgraçado? Lambi, é, tampa de iogurte? Já lambi. E voltou a lamber, com certeza que a gente ouviu tua história agora com a tua esposa. E aí eu já queria perguntar, sabendo que você é um homem ativo, e eu nunca estive falando sobre isso, eu acho que esse é um espaço que a gente tem pra conhecer, eu vou usar termos meio que a sete planeta, pra gente poder descobrir essas curiosidades. Por exemplo, praça é nossa, você na intimidade, você quer uma coisa, a praça é nossa, ou não, sou só mais eu e um personagem? Não, não, a praça é nossa. Não sei, calma, 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 não sei se é. Eu tô falando daquele momento, aquele momentinho bacana. Na intimidade. Ah, entendi, não, oh! Ele é a praça é nossa, aí vem quem quiser. É a praça é nossa, gente, é a praça é nossa! É, 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 é que eu quero saber. Ah, eu vou ser preso. Quantas vezes por semana, por exemplo, você, você... Quantas vezes tiver vontade? Caralho, eu tô me sentindo, minha vida me apendeu uma merda! Minha vida me apendeu uma merda! Troca um óleo dentro do carro, estacionamento é SBT, é som... Já troquei, já troquei. Mas agora já não é a cara. Não. Já, 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 já deu uma... Já fez um gemidão no banco da praça? Com todo respeito, pelo amor de Deus. Pula! Bacana! Eu quero saber o seguinte, eu tive a certeza nesse programa de que você é um cara realmente muito generoso. E você... Não, mas é verdade, além de ser uma, enfim, uma figura histórica que a gente tem muito respeito, a gente admira muito. Só que, ao mesmo tempo, eu quero testar a sua generosidade. Eu vou colocar água na tua boca e vou falar piadas sem graças. E você também colocará água na boca. Eu já vi o que você fazia. Então, se você rir, se você for generoso, você vai cuspir na minha cara. Esse é o quadro. Messa suas risadas! Põe água em sua boca, eu vou falar as piadas mais estúpidas do mundo. E, se você for realmente generoso, você vai cuspir na minha cara. Cuspir no ídolo vai doer, viu? Ai, não faz isso. Eu choro, desmaio e... Vai doer. Ai, Deus, obrigada. Eu te amo. Pode beber? Pode. Deixa agora na boca. Pera, pera. Dois portugueses viram um cocô e perguntaram, será que é cocô ou será que é chocolate? E comeram um cocô e falaram, é cocô, ainda bem que não pisamos. Qual é o ator que gosta de música? Jack Ligson. Eu perguntei pra uma senhora, que horas são? Eu não sei. Tô sem hora. Obrigada. Agora eu vou pôr. Agora eu vou fazer a piada. O cachorro respirava pela bunda. Desculpa, pelo amor de Deus. Desculpa. 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 Não deu. O cachorro, ele respirava pela bunda. Cara, não deu. Não deu. Desculpa. Desculpa. Pelo amor de Deus. Tadinho. Todo respeitoso. Ai, Jesus, me ajude. Sou eu ou você? Sou eu? Sabe qual é a semelhança entre um elefante e um avião? Nenhum dos dois sabe fritar no ovo. Qual animal anda com as patas? O pato. Sabe por que minha esposa não deixa mais eu guardar o kip no freezer? Porque no freezer o kip esfirra. Perdão, Jesus. Perdão. Pelo amor de Deus. Com todo o respeito do mundo. Dá uma cuspida na minha cara só para eu me sentir... Para a justiça acontecer? Por favor. Só uma espirrada. Só para eu me sentir injustiçada. É tranquilo. Pode tacar água na minha cara. Quer tacar água na minha cara? Quer tacar água na minha cara? Não. Eu vou te tocar. Eu vou te tocar. Eu vou te tocar. E aí